Boa tarde pessoal do canal, tudo bem? Mostrar para vocês como é que ficou o piso. Hoje nós finalizamos o piso no nosso galpão de raça pura, raças ornamentais que a gente vai criar aqui no sítio. Agora a semana já vai começar a levantar as paredes para depois levantar o galpão na verdade, vai ser três fiadas de tijolo, mais uma cinta aqui de um lado e do outro, as baias vão ser 12 baias de cada lado, um metro e meio de largura por dois de comprimento. Essa semana já chegou a madeira para fazer o galpão, que eu vou mostrar para vocês agora. Está aí a madeira, as linhas para o direito, prega e o galpão, o skybril, onde vai a telha, tudo certinho. Estão todas as madeiras, tudo eucalipto. A gente tem que descascar essa madeira toda. Quem gostou deixa o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, obrigado.